Na ordem do dia foi aprovado em segunda votação projeto de autoria do deputado Marçal Filho do PSDB que altere e acrescenta dispositivo à lei que trata sobre a política de amparo e assistência à mulher vítima de violência em Mato Grosso do Sul. Tal modificação legislativa tem como objetivo assegurar a essa mulher que ao realizar exames de corpo delito ou outros exames periciais seja atendida por outra mulher. Com o advento das delegacias especializadas em mulheres melhorou muito o atendimento, porque antes as mulheres tinham vergonha de ir até uma delegacia onde só homens atendiam. Elas passaram a ter mais liberdade, não ficavam mais constrangidas não ficam constrangidas em ir numa delegacia onde as mulheres atendem. Ocorre que no momento do exame de corpo de delito muitas vezes elas vão ser examinadas por homens e isso cria um constrangimento enorme, dá para imaginar. Por isso esta lei visa exatamente isso, fazer que aconteça em todos os casos de violência sexual contra a mulher o atendimento por parte de uma profissional mulher, uma servidora ou médica legista. Com a implementação da lei, os municípios que não têm delegacias especializadas no atendimento à mulher vítima de violência terão que se adequar às novas exigências. Nos municípios em que não houver delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher, as delegacias distritais deverão ter em todas as suas equipes um efetivo mínimo de mulheres as quais atenderão prioritariamente em salas separadas as ocorrências de violência doméstica abarcadas pela lei Maria da Penha e os delitos contra a dignidade sexual que figurarem como vítimas mulheres.